Essa é a união dos faixas, tá ligado? Só rir de brasantes pra as cachorras descer até o chão Só monitorando a tcheca da tchutchuca pela net Se bater de frente é certo de eu tacar nela na pele Todas que eu comi me bloqueou, não sei qual foi do caô Deve ser porque eu menti e a piranha acreditou Elas vê nós como chefe, porque nossa tropa investe Nós mete a piroca e rala e esquece o tempo Todas que eu comi me bloqueou, desceu a piroca entrou Sentou a piroca entrou, não sei qual foi do caô Todas que eu comi me bloqueou, desceu a piroca entrou Sentou a piroca entrou, não sei qual foi do caô Desse papo de puta não cola comigo, eu amo cida pra todos amigos Vive na noite caçando piroca, bebendo de graça e quer parar comigo Negue do red tem cara de bobo, vê se parece que ele quer ser cumpro Vira a chacota nos cria da rua, em cima o falado na puta do mundo E pra piranha o papo é um só, desse entende que eu falo pra tu Quero chato a boquete gostoso, gozar na tua cara e meter um piru Quero chato a boquete gostoso, gozar na tua cara e meter um piru Quero chato a boquete gostoso, gozar na tua cara e meter um piru Gosta de ostentar xereca na fotinha do perfil Gosta mais de putaria que bandido de fuzil Gostosinha de comer, puta assim tu nunca viu Eu queria só o boquete, mas o sexo foi Ela fode pra caralho, a cretina é nota mil Ela fode pra caralho, a cretina é nota mil Só com a puta rebolando, na hora meu pau subiu Só com a puta rebolando, na hora meu pau subiu Sem amor, só sacanagem Sem pudor, só sucessagem Passa óleo na piranha e chama ela na massagem Eu fudendo com essa tcheca, caralho, foi mó viagem Eu lambendo ela chupando, assim que nós não se envolve Piranha que é piranha, se amarra em 69 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 O que teme do PC é foda, então tu não se esqueça É só ratatata, rajadão na tua luceta Piranha que é piranha, se amarra em 69 Piranha que é piranha, se amarra em 70